Denis, Fernando e Cezinha jogando. Oitei Twins, bora! Quem agora? A gente pegou de surpresa, mano. Pode ser. Sai, Max. Ô, Maxão. Ô, Maxão. Ô, Max, tá apelando, Max. Vocês acham que eu vou ganhar, Cezinha? O que que tá? Cezinha, cara. Ê, tchau. Faleu tudo. Não pode bater lá não. Ah, ainda foi. Pegue esse gancho aí. Caramba, que tá ganhando aí, Guilherme. Vila dois. Ê, 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 Ê. Ele dá o gancho Ele é igual a ideia dela, velho É Tá Toma Tá, grava Hum, é chato Um cavaleiro Um cavaleiro de ouro desse? Um cavaleiro de ouro desse Trazinha, Trazinha Trazinha Tá gravado Vai acabar o turgizador O cara pegou 3 novo Não, mas ele não erra, velho Mas se eu acertar, vai ser de 3 agora Eita O cara pula mais do que uma Desse otário Toma Pula de novo Eu falei que você pula de 3 Eu falei que você pula de novo Ah, ele vai ter não Um abraço dele Ele escapou dos dois, mano Escapou dos dois, pelo menos Eu falei que você pula de novo Não Não adoe aí não, é uma pedra Não mata não, é? Agora eu tenho que apelar com ele Filho da mãe Tá olhando, tá olhando Ah, eu achei Essa gente pegou É prevenido Ah é? Ah não, mas tá prevenido agora E aí Ó, quente o soquinho Eu queria só pegar esse aqui no enganche Só Pula do outro lado Ah, ó, meu Deus Solta de sangue Vai, mano Onde você vai, fi? Ah, ó, meu Deus Vem de novo, Jax Só que a Milena tava dando trabalho Aí, ó Vem, Jax Ô, mano O cara dá um soquinho no... Vem, Jax Vem, Jax Vem, Jax Vem, Jax Quem é o próximo? Ah, mano É você? Ah, tirou a Milena, mano A Milena tava dando trabalho É você que é o próximo? Ó, o cara Defendeu o Rudo, mano Deixa eu matar, não é? Sai daí Sai 300 combos no cara O cara desalimou o circo, mano Paralma Não tem padrão de jogo, tem nada É Tem, né? Quem diria? Será Jax Strike, mano Dá um trabalho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ô, Max Ó, a tela não, vocês nem Toma Corre, 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 corre 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 E aí você é oco eu sabia vou dar um trabalho vou dar um trabalho e a gente não fez isso e eu vou lancha Tá, pô! Tá, mano, tô porra a vez pegando, velho Tô pra cima, né, Zezinha? Eu tô nem grão, Zezinha É, agora eu vou pra cima? Eu tô pra cima É, agora eu vou pra cima do novo, né? Você é louco pro cara quando você vai bot correndo, mano Você escapa de tudo, velho Você não escapa de nada, por que vai estar escapando de tudo, velho? Por quê? Por que você? Primeiro golpe Você vai... Você tá fazendo a defesa do caramba, velho E um abraço, rapaz Tossa Olha aí E aí E aí Cadê a tocha? Vai deixar E aí E aí E aí E aí Eu vou ganhar a pescaria aqui Você duvida? Sai, ele vem, sai Não! Pararão! O que é isso, velho? Fica aqui, velho. Fala, velho. Tem sangue nenhum, velho. Pô, parabéns, velho. Não dá, mano. Mas não tem jeito, Max. Pô, meu, para, velho. Esse cara é insistente, Max. Fica em pó, velho. É, eu quero... Fala, velho. Ah, para, velho. O Fernandes, eu vi certinho, velho. Tô com a raiva desse strike, velho, velho. Strike tá mais apelão do que outro, sei lá, velho. Último golpe, velho. Peraí, não só pode ter esse cara aí, velho. Vem correndo. Vem correndo. Vem se os seus truquinhos... Vem se os seus truquinhos ali. Defendindo, beleza. Pulando as costas. Sai daí. Eu falei, sai daí. Rasteira. Corre e pula. Corre e pula. Corre e pula. Corre e pula. Você deu o lance. Já foi. Aí ele veio. Corre e pula. Ah, eita! Mentira! Mentira! Era perfeita essa aí assim. Mentira, mano! Mentira, mano! Você viu, né? Eu vou ter pegado agora também. Isso deu um susto. O que? Certo, carinha? Lógico! Caramba, o Cybot, mano. Mas o Sazinha pegou três? É, mas eu e nada é a mesma coisa ali, mano. Caramba, é louco! Caramba, o Cybot pegou. Caramba, mano! Caramba, o que? Isso deixa o pé, né? Que raiva, mano! Max, me ajuda aí, Max. Max, não dá titeirão, Max. Não, meu Deus do céu! Peguei! Tá? Acabou não, tá? Agora acabou. Oi, você vale? O povo parece o infinito, mas é louco! Uhul! Vem. Com a bolinha na cara dele, Sazinha. Uuuuuh! Uaaah! Que cara da mãe! Ah, não pegou Um abraço Não tem sozinha não, tá? Eu acerto o combo Um abraço, um beijo na tua cara Eu falei um beijo na tua cara Errei Eu falei um beijo na sua cara, mano O cara quer até sem sangue, velho Isso é louco Olha, Matos, olha pro seu pai que ele vai perder Eita Você viu a casca que é linda? Olha, ela tem de sangue, mano Ih, mano, vou longe Essa perna da gente Ai, que ódio Nós temos três pernas, velho, sei lá O derrubo, o derrubo Olha, ele tá em 97 e acabou Pega nada de espatif Aí, perna Menina chata Falhou Não, sai, Zika Deixa ele gostar do jogo no outro, Zinha Já gostei faz tempo Sangue, mano Gostei na cara dele, Zinha Ah, é 99, Zinha 99 vitória Oba Será, será É É É É É Pegou três nobles Você é louco É Esperança é o último de morte Ô, Denika Pegou três nobles de novo, mano É 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 O que é isso? Eu fico pensando como é que o cara corre para cima de mim que eu estou com essa magia aí. Olha a apelação, já sei lá. Vem apela aí. Vem um cú. Vem um cú. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que maquizante. Não quer dar pra fora. Ah, você pegou três novos, né? Três novos? Caramba! Você acha que é fácil, né? Você pegou até feio, 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 né?